Integral de 1 até 4 de raiz de x, 1 mais x, de x. Aqui, olha a Emily, semana passada, que triste. A Juscelina disse o que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje? Diário de uma sonhadora, estou a começar agora nas integrais. Ah, é ela que é aluna de Portugal, eu esqueci seu nome, esqueci. Eu vou resolver uma parte dos seus exercícios, tá? Vamos fazer uma live aí na semana, tá? Eu vou te avisar com antecedência lá no Instagram, ok? Esqueci seu nome, me desculpe. E integrais é o contrário das derivadas, tá? Vai bugar a cabeça de vocês essa primeira aula, com certeza. Agora, dia 19, a gente vai passar por derivadas e integrais. Então, participa. A gente vai passar por tudo. Meiridiane, Meiridiane. Vamos lá. Essa integral, ela tem uma multiplicação. Raiz de x vezes esse parênteses aqui de 1 mais x. Eu pergunto para você, na nossa tabela tem alguma multiplicação? Não tem. Não tem. E a integral de uma multiplicação, integral de x vezes LLx, por exemplo, não é a mesma coisa da multiplicação das integrais. Integral dessa vezes a integral dessa. Não é. Não é. Isso não é verdade. Isso aqui não é a mesma coisa que isso. Tá bom? Então, você não vai poder resolver uma integral, tipo, separar isso aqui em duas integrais multiplicando. Não pode. Você vai aprender um método chamado integral por substituição. Um método de resolver integrais. Integral por substituição. Um outro método chamado integral por partes. É uma outra forma de resolver integrais. Quando tiver situações multiplicando, dividindo, você vai usar esses métodos. Ou você tem que acabar com a multiplicação ou divisão que tiver de x por x ali. Então, multiplicação de uma coisa que tem x para outra coisa que tem x. Eu vou acabar com essa multiplicação. Eu vou, senão eu não consigo integrar. Então, eu vou fazer a distributiva. Não pode ter essa multiplicação aqui. Senão, eu não consigo resolver. Então, vai ficar integral de 1 até 4, raiz de x vezes 1, raiz de x. Raiz de x vezes x. Eu vou fazer o seguinte. O que é raiz de x? É a mesma coisa que x elevado a meio. Sabia disso? Não. É a mesma coisa que x elevado a meio. Para você não esquecer, só se fazer assim. Esse x está elevado a quê? Se não tem nada, é porque é 1. Essa raiz é uma raiz quadrada, porque se não tem nada, é 2. E aí, você vai fazer assim. Quem está na sombra, a sombra é quem está debaixo do pauzinho. Vai para o sol. Quem está no sol, está fora do pauzinho, vai para a sombra. Então, eu transformei a raiz em potência. Raiz e potência pode ser a mesma coisa. Está vendo? Eu escrevi uma raiz em forma de potência. Isso tem lá no nosso curso, no curso de matemática zero, em radiciação. Vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte. Essa raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. x elevado a meio vezes 1, x elevado a meio. x elevado a meio vezes x. Então, vamos lá. x elevado a meio vezes x. Se não tem nada nesse x, é porque é 1. Multiplicação de potências de mesma base. Meio mais 1, eu vou fazer direto. O certo era somar a fração, tá? Por MMC. Vamos fazer direto. 50 centavos mais 1 real dá 1,50. Que é a mesma coisa que 3 reais dividido por 2. Certo? Se você fizer aí por MMC, meio mais 1, você vai chegar em 3 sobre 2. Tá? Mas é isso. 50 centavos mais 1 real dá 1,50. 3 reais dividido por 2 dá 1,50. Ok. Então, aqui é x elevado a 3 sobre 2. dx. Agora, eu consigo integrar isso aqui. Porque eu não tenho multiplicação de x por x, divisão de x por x. Agora, eu tenho soma. A integral de uma soma é a soma das integrais. Eu posso integrar uma integral outra. Agora, eu posso. Então, beleza. Vamos integrar. Vou apagar aqui. Observe o seguinte. Tudo que eu fiz até agora não valeu nada de nota para o meu professor, tá? Nada. Eu não integrei nada ainda. Eu só ajeitei a minha função. Eu preparei para integrar. Eu vou integrar agora. x elevado a meio. Qual é a integral? Se parece com esse? Não. Se parece com esse? Não. Se parece com x elevado a um número. Qual é a integral de x elevado a um número? É x elevado a um número mais um dividido a um número mais um. Ok. x elevado a meio mais um dividido por meio mais um. Gente, eu já vou ter que fazer uma pausa aqui, porque esse negócio vai ficar tão chato se eu fizer desse jeito. Vai ficar tão longo. Vamos já fazer valer você que está aqui comigo. Ó. Eu não tenho que somar aquele meio mais um? Vou ter que somar. Quanto que é meio mais um? Você vai ter que fazer essa fração aqui, ó. Meio mais um. Se não tem nada aqui embaixo é porque é um. Eu faço o MMC e vai ser dois. MMC entre dois e um. É dois. Dois mil por dois. Um. Um vezes um. Um. Dois mil por um. Dois. Dois vezes um. Dois. Então ficou um mais dois. Um mais dois é três sobre dois. Ou seja, aqui em cima vai dar x elevado a três sobre dois. Dividido. Aqui embaixo quanto que vai dar? Vai dar três sobre dois. Você concorda comigo que está dando um trabalhão danado só para começar aquele negócio? Eu nem resolvi as duas integrais, nem substituí em número. Você concorda comigo que está dando um trabalhão danado? Está dando um trabalhão danado. Então eu vou fazer valer a pena você estar aqui e te mostrar o porquê que você tem que estar aqui dia 19 de novembro. Você não vai fazer nada disso que eu fiz agora. Nada. Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer o seguinte. Apaga tudo isso aqui. Vou deixar só esse pedacinho aqui para você entender. A gente vai continuar daqui em diante, tá? x elevado a meio com a integral. x elevado a meio mais um. Você vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar o x. O número de cima com o número de baixo. Quanto que é um mais dois? Três. E mantenho de baixo. Bateu? Não dava x elevado a 3 sobre 2? Bateu, né? E agora, essa fração você vai passar aqui para frente invertido. Dois terços. Ô, professor, por que dá dois terços? Ó, não tava assim? x elevado a 3 meios. Sobre 3 meios. Divisão de fração por fração vem para frente invertido. Então, é isso que você vai fazer. Você não vai fazer o MMC. Você não vai ficar fazendo isso aqui. Porque isso aqui toma um tempo danado. Então, presta muita atenção. Toda vez que for x elevado a uma fração, pego de cima e somo com o de baixo. Um mais dois, três. E mantenho de baixo, que é dois. Aqui para frente vem invertido. Pode ter certeza que você vai ganhar um tempão na tua prova. e ainda vai eliminar uma grande chance de erro. Porque você não tem noção como ia ficar essa lousa se a gente fosse fazer daquele jeito. Um monte de MMC. Horrível. Horrível. Tá? Horrível. Mas bora lá. Então, você vai fazer desse jeito que eu tô falando. Vamos continuar. Integrei esse. O primeiro, x elevado a meio. Mais. Vamos integrar o x elevado a 3 sobre 2. Pego de cima, somo com o de baixo. 3 mais 2, 5. E mantenho o denominador, que é 2. Aqui na frente vem o contrário. 2 quintos. Muito mais fácil. Mas é infinitamente mais fácil. Essa integral, ela vai de 1 até 4. Certo? Subscritua o 4 em todo lugar que tem x. Subscritua o 1 em todo lugar que tem x. Vamos fazer isso. Aí você tá falando, professor, mas ele tem um número elevado na fração, não sei o quê. Tem que transformar pra raiz de morro. Vamos voltar pra raiz, ó. Pra ficar mais claro pra você. 2 terços de... Quem tá no sol, vai pra sombra. Quem tá na sombra, vai pro sol. Mais 2 quintos, raiz de x. Quem tá no sol, vai pra sombra. Quem tá na sombra, vai pro sol. Passei pra raiz. Agora a gente vai fazer as continhas. Vamos substituir. Vou apagar isso aqui pra não causar confusão. 2 terços vezes raiz de... Substitua de cima, que é o 4. Em todo lugar que tem x. Então aqui vai ficar 4 elevado à terceira uma raiz quadrada mais 2 quintos raiz quadrada de substituo o 4 em todo lugar que tem x, né? 4 elevado à quinta menos da fórmula abro de parênteses. 2 terços raiz quadrada substituo o 1 em todo lugar que tem x raiz quadrada de 1 ao cubo mais 2 quintos raiz quadrada substituo o 1 em todo lugar que tem x e 1 elevado aqui Então vamos lá. Primeira coisa vou repassar até onde eu cheguei aqui. Não posso integrar isso do jeito que está porque está multiplicando. Então eu fiz uma distributiva. Está multiplicando x por x isso não pode. Cheguei em x elevado a meio mais x elevado a 3 meios. Qual a integral disso? Somo 1 no expoente e divido pelo mesmo número. Só que dá muito trabalho se eu fizer MMC fizer aquela coisa toda. Então eu pego de cima somo com o de baixo 1 mais 2 3 e mantenho o número de baixo foi 2 aqui é 2 aqui na frente vem invertido a outra mesma coisa 3 mais 2 5 e mantenho o cara de baixo 5 sobre 2 e aqui na frente vem invertido 2 quintos peguei esse x elevado a 3 meios e esse x elevado a 5 meios e transformei em raiz de novo para não ficar confuso na hora de substituir os números. Ok? Agora eu substituí os números e vou fazer a conta. Ficou 2 terços vezes raiz quadrada de 4 ao cubo 4 vezes 4 16 vezes 4 64 raiz quadrada de 64 8 mais 2 quintos de raiz quadrada de 4 quintos raiz quadrada de 4 quintos 4 vezes 4 vixe aqui vai ficar eu prefiro trabalhar a parte de radiciação né de radiciação aqui isso aqui ficaria a mesma coisa ó ó vamos fazer direto aqui ó isso aqui é a mesma coisa disso aqui ó raiz quadrada de 4 vezes 4 a quarta não é? 4 a quinta é 4 vezes 4 a quarta como eu tenho a multiplicação dentro da raiz eu posso separar em duas raízes posso separar propriedade de radiciação isso tá lá no nosso curso matemática zero raiz quadrada de 4 2 aqui 4 dividido por 2 dá 2 e aqui vai dar 16 que eu posso dividir ó esse 4 pelo 2 que tá ali ó 4 por 2 aqui vai dar 16 vai dar 4 ao quadrado que é 16 2 vezes 16 32 então dá 32 essa conta professor eu não entendi nada do que você fez aqui ó eu vou explicar pra vocês mas aí entra uma coisa que eu sempre falo pros meus alunos eu consigo fazer qualquer pessoa aprender limites derivadas integrais qualquer pessoa você pode falar pra mim professor eu não sei nada de matemática eu sou muito ruim em matemática eu garanto que eu faço você aprender isso agora eu não posso garantir que você vai tirar um 10 por quê? porque se tiver uma raiz dessa aqui e o professor fala pra você fazer a prova sem calculadora se eu não conseguir fazer o problema não é integral o problema é a matemática básica concorda? aqui não é integral aqui é a matemática básica então vou passar aqui o que eu fiz ó eu transformei 4 elevado a 5 em 4 vezes 4 a 4 a 4 multiplicação de potência mantém a base somos expoentes só que a mesma coisa de 4 elevado a 5 como eu tenho uma multiplicação dentro da raiz lá em radiciação tem uma propriedade quando você tem uma multiplicação dentro da raiz você pode separar em duas raízes separei em duas raízes raiz quadrada de 4 2 raiz quadrada de 4 elevado a 4 fica fácil de você enxergar ali tá assim raiz quadrada de 4 a 4 vamos passar pra potência quem tá no sol vai pra sombra quem tá na sombra vai pro sol transformei em potência 4 elevado a 4 sobre 2 agora quanto que é 4 sobre 2? 4 sobre 2 é 2 então isso aqui é a mesma coisa que 4 ao quadrado e 4 ao quadrado dá 16 foi assim que eu fiz dividir esse 4 expoente do 4 esse expoente do 4 pelo índice da raiz isso tá lá no nosso curso matemática zero também tá então foi assim que eu fiz eu não precisava de calculadora pra fazer isso aqui desde que você conheça a matemática básica se o seu professor não permite usar a calculadora na prova você tem que saber a matemática básica é fundamental se não cai um negócio desse aqui você fica perdido ok? vamos lá eu preciso de espaço aqui apaguei aquele pedacinho porque eu preciso de espaço vamos finalizar esse exercício então aqui deu deu 32 que é 2 vezes 16 menos da fórmula 2 terços 1 ao cubo é 1 raiz quadrada de 1 é 1 1 vezes 2 terços 2 terços mais 2 quintos 1 elevado a quinta é 1 raiz quadrada de 1 é 1 fecha parênteses como vai ficar isso aqui 2 vezes 8 16 sobre 3 32 vezes 2 64 sobre 5 esse sinal de menos muda o sinal de todo mundo que tá aqui dentro menos 2 sobre 3 menos 2 sobre 5 tem mais um espacinho aqui que eu posso escrever né vamos ajeitar 16 sobre 3 menos 2 sobre 3 eu nem preciso ajeitar vamos fazer direto fazer direto essa primeira parte quando eu tenho fração eu só posso operacionalizar se tiver o mesmo denominador mesmo denominador é o mesmo cara de baixo denominador de baixo quem que tem o mesmo de baixo aqui ó 16 sobre 3 menos 2 sobre 3 e aí quando que eu operacional língua travou aqui quando eu somo a fração eu mantenho o cara de baixo no caso é 3 e somo ou subtrazo de cima 16 menos 2 14 esse outro aqui ó tem o mesmo cara de baixo o mesmo denominador que é 5 mantenho o 5 e operacionalizo os de cima 64 menos 2 62 foi isso que eu fiz aqui juntei os que tem o mesmo denominador é assim que você faz com fração agora aqui tem o mesmo denominador? não tem como não tem eu tenho que fazer MMC ou multiplicar em cruz e multiplicar em baixo vou fazer o MMC o MMC aqui é 15 15 dividido por 3 dá 5 5 vezes 14 50 mais 20 vai dar 70 15 dividido por 5 dá 3 3 vezes 62 62 62 vezes 3 vamos ver 3 vezes 2 6 3 vezes 2 18 186 então dá mais 186 70 70 mais 186 256 256 256 256 sobre 15 7 7 com 6 dá 13 acho que não dá pra simplificar uma salva de palmas pra vocês vamos ver esse é o exercício 33 será que capítulo será que eu comi bola com alguma coisa 33 qual a resposta desse exercício 33 33 deixa eu ver vou colocar aqui na tela vamos ver será que o professor acertou será que ele errou acompanha aqui comigo exercício 33 7 integral definida ela tem uma peculiaridade é muito fácil de você errar é muito fácil você erra um sinal você esquece um número são muitas continhas muitas você viu raiz quadrada de 4 ao cubo raiz quadrada de 4 ao cubo quinta e poderia ser ao invés de ser raiz poderia ser ln logaritmo de alguma coisa tá não tem uma regra todas essas funções podem ser trabalhadas poderia cair em seno de pi sobre 2 ln de e elevado ao quadrado por isso é importante você saber a matemática básica tá integrais definidas a ordem das integrais é a seguinte primeiro eu aprendo de onde vem as integrais eu aprendo a integral definida ó integral definida ela para aqui ela para aqui ó antes de eu substituir os números aqui já tá resolvido integral indefinida já integrei a definida de aqui e aqui em diante até aqui né até aqui eu passei para a raiz mas não substituir os números a definida ela inicia quando eu substituo os números ó daqui em diante ela é definida e aí é onde mora o perigo né porque se eu não puder usar a calculadora e não souber matemática básica eu me lasco e ainda que eu posso usar a calculadora meu querido fica pondo isso aqui na calculadora para você ver a chance de erro que você tem 2 dividido por 3 vezes raiz haja parênteses para você colocar na calculadora aqui ou ficar fazendo pedacinho por pedacinho anotando num papel aí dá um monte de número decimal na calculadora que horrível que horrível e pelo amor de Deus hein se você chegar nessa resposta aqui você pular 256 na sua calculadora dividido por 15 ah deu 1 deu 17 vírgula 0 666 para se você fizer isso na tua prova nem me conhece se você fizer isso na tua prova o dia que eu te encontrar na rua atravessa que eu vou jogar essa eu vou jogar para não tem a resposta é essa 256 sobre 16 sobre 15 é essa a resposta não tem um livro de cálculo que a resposta seja a fração e o cara coloca em número decimal já viu isso? já percebeu? o cálculo não vai entender o cálculo física não tem já era acabou morreu os números decimais não queremos saber dos números decimais não importa não importa para nós mais o cálculo não tem não tem